Música Para o Carvalho de Jaú, eu falo com o aparecido Humberto Pavão, o Sr. Pavão e também converso com o Gustavo Rossi, que é diretor de saúde da cidade de Itabatímbia Muito bom dia, Sr. Pavão, como que vai? Tudo bem? Bom dia, Danieli. Eu tenho que agradecer muito a vocês aqui da rádio, a treinura do FM, pelo espaço dado aqui para nós, do Amaral Carvalho O Duarte Piragino falou, os diretores da parte social do Hospital Amaral Carvalho, falou aqui a semana passada, a respeito dos eventos Aqui em Biting, eu quero agradecer o prefeito por dar o espaço para pôr o jipe do evento de Arealva, que vai ser dia 16 de agosto Foi vendido aí, acho que quase 15 mil números 15 mil números, através da equipe dos membros do Grupo Amaral Carvalho Tenho que agradecer aqui a Dona Maria, da Vida, Grupo Amaral e Vida Está aqui conosco, a ministra da Dona Maria também aqui A Marisa, a Danieli Danieli? Daniela Daniela, isso Maria Perobão? Maria Perobão E também tenho que agradecer aqui o pessoal também do bairro Cuqueiral Lá a Renata, o pai dela, o pessoal da comissão da igreja Teve um evento lá faz uns tempos atrás aí, nesse ano E foi também arrecadado um fundo para o Amaral Carvalho E ontem que estiver lá com o pessoal também lá, quero agradecer Sobrou uma novilha para o evento, esse evento agora vai ser também para o Jaú no dia 8 de agosto E tem também agradecer todo mundo em Tabatinga Por também ter trabalhado nessa causa, nesse evento Estamos aqui com o diretor da saúde de lá, o prefeito Quer também agradecer muito o meu prefeito também em Tabatinga Por esse apoio para nós, pelo evento Enfim, tudo isso não é para o Amaral Carvalho É bem dizer para o paciente do câncer que precisa estar no Amaral Carvalho Então para que as pessoas nos entendam, não é mesmo, Pavão? Nós temos diversos eventos que são promovidos pela FEBEC Justamente a FEBEC tem o propósito de não só realizar ações sociais em prol do Hospital Amaral Carvalho Mas todos os recursos destinados, a gente sabe que dá uma assistência a milhares de pessoas mensalmente E quando a gente fala de Bitinga, da cidade de Tabatinga Reconhecemos que nós temos um atendimento que é totalmente gratuito em diversas áreas Principalmente na área do câncer, que é realmente um dos tratamentos que a gente considera um dos mais eficazes do país Tanto que o hospital é reconhecido nacionalmente Então a gente tem números muito grandes, inclusive, de pessoas que são assistidas pelo hospital E o senhor tem esse número de Tabatinga, de Bitinga, enfim, da regional do ano de 2014, correto? Correto, tenho sim O ano passado, Tabatinga foi atendido no Malau Carvalho 179 pacientes 807 atendimento E procedimento 2031 Tudo isso pelo SUS E Bitinga foi 1.166 pacientes Atendimento 6.284 E procedimento 16.531 16.000? É 551, procedimento Esse é o trabalho feito no Malau Carvalho O paciente que vai no Malau Carvalho não tem fila Então E tudo isso pelo SUS E sem o apoio de vocês aqui de Bitinga, de Tabatinga Que eu sei que quando eu falo num evento As pessoas se assustam Até nós comentamos aqui, Daniela Ninguém hoje tem tempo É, a dificuldade maior é que as pessoas acham que não tem tempo Que não tem tempo E às vezes, eu quero agradecer muito aqui a Dona Maria de Novo O grupo aqui, Amaral e Vida Mais alegre do câncer também aqui de Bitinga Por quê? Porque as pessoas, quanto mais ocupada Dá uma coisa pra fazer Ela faz E as pessoas desocupadas, elas não conseguem fazer É que normalmente as pessoas ocupadas são aquelas que conseguem administrar o tempo Por isso, sempre conseguem flexibilizá-lo pra diversas ações E o paciente do câncer precisa de vocês Às vezes, eu sempre falo isso nas minhas reuniões Às vezes a pessoa tem muito orgulho Ô, Dona Maria, ajuda eu aqui com saco de arroz, com a paciça básica Ah, Dona Maria, mas outra vez pedindo, né? Mas não tá pedindo pra ela Porque, pra vocês terem a noção aqui em Bitinga A Liga do Câncer, mais aqui o grupo de vida Amaral 15% da sobrevida do paciente do câncer Tá na mão delas Por quê? Porque abraça a causa em tudo O paciente não fica perdido Liga Dona Maria do Carvalho Pra centro social Pedindo aonde tá o paciente Pra tal lugar, assim, assim Então, o paciente do Amaral Carvalho Ele é monitorado Ele não é perdido em lugar nenhum Esse monitoramento ocorre através da entidade Entidade, né? E tudo isso Bom, estamos aqui hoje pedindo um apoio ao povo de Bitinga, mais uma vez Eu agradeço ao prefeito, pelo ter exposto o JIP lá Nós vamos ter um evento agora Dia 2, em Boa Esperança do Sul Dia 8 vai ter um evento em Jaú Quem gosta de comprar gado, pode nesses eventos Vai ter muito gado pra ser comprado O gado tá com preço bom Mas não tem, né? Então, quem tiver interessado Dia 2 de agosto vai ser Boa Esperança do Sul Dia 8 vai ser Jaú Junto com a cena da casa de Jaú também E depois, dia 16, nós temos dois eventos Vai ser um evento em Tabatinga Com almoço Com leilão de prendas E depois temos também, no dia 16, Arialva Arialva é um evento grande O ano passado foi arrecadado quase 300 mil reais de lucro Nós estamos deixando a sexta edição Chamada Solidariedade Premiada Que foi justamente as cartelas Que foram revendidas, vendidas pela equipe lá Pelos membros da Arialva e Vida Na Feira do Bordado Onde eles, teve a exposição Inclusive do JIP Que é o principal prêmio do dia Dentre os demais prêmios Que nós temos aqui Entre motos Geladeira, bicicleta Notebooks Enfim, máquinas de lavar São vários prêmios Que a gente colabora com a FEBEC Que realiza essas ações Em prol do hospital Mas quando a gente visualiza A gente percebe Que tem um calendário Amplo aqui de ações Não é mesmo, Pavão? E todos eles As pessoas falam Mas olha, eu tenho que optar por um Que eu estou mais próximo a Tabatinga Eu estou mais próximo a Arialva Enfim Em qualquer um destes eventos Nós estamos sendo voluntários do hospital Correto? Olha, você está ajudando a mesma coisa Não importa Tabatinga Não importa Arialva Não importa o Sejaú Não importa a Boa Esperança do Sul Nós temos esse ano Acho que uns 25 eventos Esse ano para ser feito Do Amaral Carvalho E tudo isso Fazer parte social Do hospital Que o SUS não cobre Para vocês terem uma noção Cada R$1 por paciente O SUS paga para nós R$69 Então aquela ligação Que liga para a casa de vocês Pedindo uma ajuda Para o telefone É verdade Aquele motoqueiro Que passa na sua casa Que deixa um recibo Do Amaral Carvalho Também é verdade O que não é verdade As pessoas que vendem pasta de dente Que vendem saco de lixo Na região do Pontal do Paranaparino Existe muito isso As pessoas usam o nome da entidade Para poder ganhar dinheiro É lamentável Então existe isso Então aqui O pessoal de Bitinga Que estão ouvindo aqui A rádio Hoje Se você quiser doar Alguma coisa Eu pedi um espaço Da rádio aqui Né Daniela Claro Para fazer a doação Aqui na rádio Para os eventos E também tem a dona Maria Do Grupo Amaral e Vida A Daniela e a Marisa É E eu queria um apoio De vocês mais uma vez A esses eventos Porque sem vocês Nós não construímos As casas de apoio Para vocês terem uma noção O projeto das casas de apoio Do paciente do câncer Cada construção Fica em 3 milhões de reais Nós já construímos A casa das crianças Com o McDonald's Dia Feliz E agora Estamos construindo As casas das mulheres São 80 apartamentos Né E os eventos Estão alavancando Esse dinheiro Para fazer a parte social Do hospital Amaral Carvalho Com o apoio De todos vocês Ok então Gustavo Uma última pergunta Para a gente poder fechar Que nós estamos explodindo No horário do nosso programa Gustavo Rossi Diretor de Saúde Da cidade de Itabatinga E veio aí Como um dos representantes Que estão em busca Da realização Da esta ação Organizando A esta ação social Que vai ser justamente O almoço Acompanhado do leilão No próximo dia 16 Simultaneamente Também ao leilão De Arialva A expectativa é grande Porque é a primeira edição Ou não deste evento Isso Bom dia a todos Bom dia Daniela Então a gente está No primeiro evento Em Itabatinga O Pavão Foi até o nosso município E falou sobre esses eventos Que ele realiza O município é pequeno 15 mil habitantes Porém a gente Tem um grande número De pacientes Sendo atendidos Em Jaú No Amaral Carvalho 2.031 pacientes São muito pacientes Então a gente Tem os problemas Já dentro do nosso município A nossa Santa Casa Não é fácil manter Porém a gente tem também Que ajudar o hospital Amaral Carvalho Pois aí está Não é só pacientes de câncer Que são atendidos nossos lá Tem os pacientes Que fazem cintilografias E todos os outros Atendimentos realizados lá Então o município de Itabatinga Abriu as portas Para o hospital Amaral Carvalho Para poder fazer uma solidariedade Em relação a esses pacientes nossos Que são atendidos lá Então o nosso almoço Vai ser dia 16 O início vai ser às 11h30 Até umas 14h30 E todos os municípios Todos os municípios da região Estão convidados Ibitinga, Itabatinga, Itapos Nova Europa, Burgorema Ok Muito obrigada A senhora quer deixar Uma mensagem final, Pavão Que claro, vocês estão abertos Aqui a voltar Próximo à realização do evento Para reforçar a divulgação Está ok? Isso eu convido o prefeito Deveu Peixoto Que convidou a gente Para um parecido a sábado Uma festa Se nós quisesse vender Alguma coisa Eu invito Ok Obrigado a todos vocês Ouvindo da rádio Daniela Obrigado também aqui E que Deus domine Cada um de nós Que nunca precisamos Amaral Carvalho Ok Muito obrigada Maria Lima Que está aqui presente Com nós também Ouvindo da rádio E aí